Ora, eu agora estou aqui num pequeno lago, tipo um chafariz, e aqui tenho a sinalização precisamente destes pontos que eu devo interagir. Então eu vou interagir aqui com o primeiro, para vocês verem, vou tocar aqui, e estão a ver a fotografia que aparece aqui, e este local, este está com o chafariz a fusionar, este não, mas é o mesmo local, o que é interessante. Agora vou tocar aqui, estão a ver, as bolas estão a aparecer, agora vou tocar, pronto empanhei as pokeballs, está, agora posso fechar, e passou aqui um morcego, agora mesmo. Tenho aqui outra, deixem-me ver o que é que é esta aqui, que local é esta, curioso, curioso que é igual, é igual, é igual, mas é uma outra foto, só isso, agora vamos rodar, não acontece nada, ah, ok, aqui tenho qualquer coisa nova, o que é que será isto? Ok, já está, vamos fechar, pronto, estes dois sites já estão feitos, portanto como vêem, este mapa mostra aqui o local físico, nós estamos interagindo com os locais físicos, temos que ter o GPS ligado e temos que vir mesmo ao local, senão não conseguimos. por isso esta é a aplicação do momento, está a ser uma loucura, eu instalei localmente o fecheiro APK aqui no Android para conseguir utilizar, já que em Portugal ainda não está disponível, mas já se consegue utilizar, todas as funcionalidades estão operacionais e a gente interage com os mapas de Portugal muito bem.